O Ecoclima é um núcleo de economia circular e clima na Maré e está completando um ano de atuação no território. Ele é pensado para a Maré, mas especificamente a partir de quatro territórios, Parque União, Rubens, Vaz, Novo, Holanda e Parque Maré. Além de pensar o processo de formação, pensar o processo de comunicação do diagnóstico, como fim, o projeto também pensa em soluções ambientais a partir de tecnologias para que possa mitigar ou adaptar essa realidade pela qual cada um de nós estamos passando dia após dia. Então, pensando nisso, existe o objetivo de buscar a implementação de quatro protótipos. Um deles é a composteira, que é pensado para o território da Novo Holanda. O outro dele é o biodigestor, com o Etlente, que vai ser pensado para o Parque Maré. E também o teto verde para a região da Rubens, Vaz. Por último, mas não menos importante, tem a recuperação do mangue, que é pensada para o território do Parque União. Um dos objetivos do nosso projeto EcoClima é a formação de 20 jovens moradores do conjunto de favelas da Maré. E esse processo de formação se dá de forma de sensibilizar esses jovens e também capacitar esses jovens dentro da temática de problemas ambientais existentes dentro do território. A partir desse conhecimento que ele adquire, ele consegue ter uma percepção melhor do território dele. E a partir desse conhecimento, ele busca tecnologias já existentes que podem ser implementadas dentro do território. E essas tecnologias podem trazer uma mitigação para os impactos negativos existentes, por exemplo, a partir das mudanças climáticas. Eles vão para o território fazer essa interface com os moradores. Então a gente vai estar trabalhando e vai estar se apropriando dos espaços educacionais, as escolas de ensino médio, ensino fundamental, os EDs existentes no território. Então esses jovens vão levar o conhecimento, então é um olhar educacional para esse público. O conhecimento que eles adquiriram durante esse processo de formação, eles vão levar para esse público. Então eles vão partilhar conhecimento, eles vão ser multiplicadores de conhecimento. Eu sou mobilizadora do Ecoclima pelo protótipo do Telhado Verde. Esse projeto abre a porta para o debate sobre mudanças climáticas aqui no território. E aí vai abrir um pouco sobre a questão de racismo climático. Como mobilizadora, isso tem sido muito importante para mim como forma de atuar no meu território, de forma ativa, para poder iniciar esse debate, só que de um outro ponto de vista, sabe? De ser da juventude, de ser da favela para fora. Eu sou agente climática do Ecoclima, faço parte do projeto há um ano. Dentro desse período de um ano, eu tive a formação com os professores da UFRJ, vindo aqui no território, tendo informações específicas sobre os protótipos que foram propostos dentro do projeto do Ecoclima. Eu mudei bastante a minha visão. Eu entrei no Ecoclima como uma futura professora na área da educação. Eu queria me formar e me especializar na área da educação ambiental. Mas o projeto me cativou de uma forma e me engajou de uma forma tão extraordinária que eu acabei mudando a minha graduação. E atualmente eu faço gestão ambiental. A minha especialização vai ser na área de gestão de resíduos. Inclusive, eu estou participando de outros projetos que também são de mudanças climáticas, participando de outros movimentos dentro e fora do território, junto com o pessoal da Juventude Climática do Rio de Janeiro, para a gente poder fazer acontecer esse processo lindo. Eu sou agente climático do Ecoclima e faço parte da equipe do Manguesal. A gente fez visita nos territórios de manguezais de outros lugares para entender como trazer essa estética do manguezal para o próprio território de Favela da Maré. A ideia da equipe do Manguesal é revitalizar com plantios de mangue nessa área, trazer a vegetação que foi degradada e restaurar aquele espaço que foi afetado pela ação humana. Ser agente climático para mim é pensar no futuro, pensar na possibilidade de mudar a realidade do nosso planeta através das novas gerações. Eu acredito que se a gente fazer um papel hoje de mudar a forma como a sociedade enxerga o meio ambiente, a gente consegue ter um futuro melhor para todos e para as próximas gerações futuras. E aí